Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo aqui de perguntas e respostas. DT explica, vamos tentar explicar algumas coisas aqui. Nós temos algumas perguntas e eu acho que algumas delas são muito importantes, se não todas elas. Vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos lá. Primeira pergunta, Lucas mandou no YouTube pra gente, tá? Tem um amigo que abriu um pet shop em Tampa. Está super bem comercialmente. Você acha que se eu comprar este negócio, pode ser um bom apelo para a aplicação de um visto E2 para a minha família? Vamos lá. Lucas, é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Pet shop é um bom negócio pra visto E2? Sim. Lembra da imagem do visto E2 que eu sempre falei pra vocês, tá? Comercialzão. Seu Manuel da padaria. Com a caneta atrás da orelha. Essa caneta não vai parar. Parou. Caneta atrás da orelha. Anotando ali, atrás da caixa registradora. Recebendo dinheiro, dando troco, anotando, fiado e tudo mais. Tá? E controlando os funcionários atrás do balcão. Esse é um cenário comercialzão pra visto E2. E eu gosto muito de usar isso aí como exemplo. Principalmente nas minhas aulas pros meus alunos de pós. Porque isso fixa na cabeça das pessoas como uma ideia super bacana pra visto E2. Então, se você olhar comercialzão, visto E2 é bacana, tá? Quando você fala em pet shop, hoje é um mercado que vende muito dentro dos Estados Unidos. Existem muitos. Se você for mais um deles, você talvez não tenha o mesmo sucesso. Mas se você tiver algum diferencial, algum tipo de situação que possa ser um atrativo pro seu business, eu tenho certeza absoluta que é uma coisa muito bacana. Que dá um resultado muito legal. E principalmente por causa desse crescente mercado pet no mundo inteiro. Então, eu acho super legal para a vista E2, ok? Mas isso é importante vocês lembrarem. O fato de ter dado certo para o José não quer dizer que vai dar certo para o João. Lembrem disso, tá? Eu vou contar pra vocês uma história aqui. Eu lembro há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu diria pra vocês uns 10 anos atrás, mais ou menos. Um amigo meu, amigo não foi cliente não, porque ele até tentou fazer isso no Brasil mesmo. Ele nem tinha intenção de vir pra cá. Ele veio pra cá depois, mas naquela época ele não tinha intenção. Queria comprar uma franquia do Outback, né? Aquele steakhouse do Outback. Bom pra caramba, quem conhece já foi melhor, mas continua bom pra caramba. Principalmente aquele pão, na hora que eles trazem aquele pão meio escurinho ali, bom demais. Queria comprar, ele tinha bastante dinheiro pra comprar. Entrou numa lista ali e tudo mais. E na seleção das pessoas que eles foram fazer ali de quem poderia ser investidor, ele não foi selecionado por causa do currículo dele. Que era totalmente em área, totalmente fora do que eles eventualmente procuravam. Não sei como é feito, tá? Por que que a gente vê que os Outbacks tem tanto sucesso e vendem tanto e tem tão... Enfim, tem o retorno que eles têm? Talvez por causa disso, né? Então eles acabam olhando o perfil da pessoa, a capacidade da pessoa comercialzona, a intenção da pessoa, a capacidade de gerenciamento de equipe e tudo mais, liderança e tudo mais. E acabam colocando isso como uma barreira pra selecionar os franqueados deles. Isso é uma prova de que o que funciona pra José não funciona pra João, certo? Então lembra disso. Você abrir um patch é legal. Quer dizer que é o seu business? Não sei. Vamos olhar e veja direitinho se é isso que realmente você quer. Às vezes você pode abrir um outro negócio que pode ser muito legal e vai estar mais dentro da sua área. Eu não sei o que você faz, Lucas, mas talvez esteja mais dentro da sua área. E aí você sabendo melhor operar, tendo mais conhecimento, tendo mais know-how, sabendo como o teu público, o seu cliente reage melhor àquilo, talvez o seu sucesso seja diferente. Tá? Aí eu até anotei algumas coisas aqui pra gente conversar também sobre essa questão que eu acho que é super importante, tá? Não vou nem colocar o óculos ainda porque eu vou continuar conversando com vocês. O que que eu acho aqui? Eu sempre me pergunto isso, né? No Brasil você vê alguns negócios bons sendo vendidos, muito caros até, por sinal. E você vê outros negócios não tão bons sendo vendidos, baratos. Tem pessoas que vão lá, injetam dinheiro, fazem a coisa acontecer. Você conhece o mercado brasileiro, né? Mas aqui nos Estados Unidos eu vou dizer pra vocês que eu não me lembro de ter visto muitos bons negócios sendo vendidos. Sempre quando não tá bom é que as pessoas querem vender. Porque quando o negócio aqui está bom, ele tá girando. E a cultura aqui é essa. Tá girando? Deixa girar, tá? Não mexe. Ah, mas não tá girando tudo o que eu queria que girasse. Deixa girando. Abre outro. Completa com outra coisa, tá? Então aqui, você ver um negócio muito assim... Ah, tô vendendo, tô fazendo, tô... Se perguntem por que que essas pessoas estão vendendo aquele negócio, tá? E olhem direitinho a questão do... Da estrutura realmente daquela empresa. Quando vocês forem fazer um do Digents, dá uma olhada direitinho ali nas contas. Se trata de cartão de crédito. Ah, mas entra muito em dinheiro, eu não declaro. Essa é a primeira armadilha pra você se ferrar. Tá, eu tenho aqui N casos. Eu vou contar de uma pessoa que eu conheço, que é onde eu lavo a minha roupa, né? Camisa e roupa social eu lavo lá. O resto eu lavo em casa. Mas camisa social e calça social eu lavo lá. Ela tinha uma lavanderia numa avenida. E ela vendeu aquilo pra uma outra pessoa. E ela já tinha uma outra lavanderia. Três ruas pra baixo. Cinco ruas pra trás. Tá? Então com uma distância aí de oito quadras, mais ou menos. Ela vendeu pra essa pessoa uma das lavanderias. Entregou. Tudo certinho, montadinha, perfeito. E foi pra outra, que era a principal dela, que era a maior dela. E continuou lá. Todos os clientes daqui foram pra lá. Porque as pessoas não queriam lidar com uma outra pessoa. Eles queriam a confiança dessa moça. Dessa senhora, na verdade, que é uma senhora. Que cuida ali e administra. Então, isso pode ser um problema. Se você tá comprando um pet shop aqui, se os clientes estão acostumados com um veterinário diferente, com uma coisa diferente, com outra. Eles vão pra onde for, tá? Eu, particularmente, sou assim. Se o meu médico muda de endereço, eu vou junto. Não vou mudar de endereço. Mas eu vou lá onde ele foi abrir a clínica dele nova. Entendeu? Então, assim, confiança é muito complicado. Obrigado você mexer e achar que as pessoas vão simplesmente passar a confiar em você e comprar de você só porque você é dono daquele ponto. Não é bem assim aqui nos Estados Unidos. Ok? Toma cuidado com negócios que estão sendo assim. Ah, estão vendendo. Vê direitinho por que estão vendendo e se aqueles números ali são realmente reais. Certo? Segunda questão. Paulo, comprei duas casas na Flórida em 2015 e 2019. Uma em 2015 e uma em 2019. Ambas estão locadas. Pensamos em nos mudar para os Estados Unidos em 2025. Essas propriedades podem nos ajudar com algum visto. Cada uma vale mais ou menos 800 mil dólares. Paulo, seguinte. Se você vender essas casas, ou pelo menos uma delas, você pode pegar esse dinheiro e aplicar no EB-5. Aí sim essa casa pode te ajudar. Fora isso, não vejo como imóvel, residencial, propriedade residencial se encaixar de alguma forma que possa te ajudar em alguma coisa mesmo que elas tenham um valor alto. Não consigo enxergar dessa forma. Mas se você vender uma delas, você pode aplicar isso aí no EB-5. O EB-5 é aquele visto de investidor. De 800 mil a 1 milhão e 50 se for direto. Se for direto é 1 milhão e 50. Se for indireto é 800 mil. Você investe em um centro regional. E ali você já pode, inclusive hoje, você pode fazer até o seu ajuste de status imediatamente. Você pode fazer o investimento e pedir uma residência, entre aspas, temporária para você poder ficar com o work permit, com autorização de viagem, com autorização de permanência dentro dos Estados Unidos, até o seu processo ser julgado, tá? Então, só vejo nessa questão. Eu já vi alguns casos aí de pessoas falando Ah, não, compra um imóvel e ganha o seu green card. Não é bem assim, tá? Terceira questão. Carla, sou casada e tenho dois filhos. Um de 16 e um de 11. Pedi visto de estudante em julho de 2023. Foi negado. Claro que foi negado, Carla. Queríamos passar um ano em Orlando para ver se gostamos. Óbvio, mais uma razão para ser negado, Carla. Temos como recorrer ou reaplicar? Bom, vamos de trás para frente aqui, Carla. Primeiro. Não existe visto para ano sabático, tá? Não tem isso. Então, quando você fala que você tem dois filhos, um de 16 e um de 11 anos, a primeira coisa que vem na cabeça do agente, lembre disso, se coloque no lugar do agente. Vê se você mesmo acreditaria na sua história, tá? O agente está pensando ali o seguinte. Olha, ela está indo para o meu país para estudar inglês, onde ela vai gastar aí, sei lá, 800, 1000 dólares por mês numa escola, tá? Para aprender inglês. E aí ela vai levar dois filhos e um marido. Os dois filhos estão em idade escolar. Eles vão para a escola pública, né? Quanto custa a manutenção de uma escola boa, top? Porque a escola pública aqui é top, tá? Quanto custa uma escola top no Brasil? Vamos falar aí, sei lá, 100, 100 grandes, né? Vamos falar aí, 3, 5 mil reais por mês, por filho. Então, nós estamos falando 2 mil dólares aqui. Só o custo de escola dos seus filhos, certo? Só o custo de escola. Ou seja, o que você está gastando, não está pagando o custo de escola dos seus filhos. Aí muitas dessas pessoas que pedem esses vistos de estudante, o marido vai trabalhar. Porque ele... Ou ele vai trabalhar porque ele precisa, ou ele vai trabalhar porque ele está de saco cheio de ficar dentro de casa sem fazer nada. Então ele vai trabalhar fora. E aí também não pode, porque vai trabalhar sem autorização de trabalho. Então, essa é a imagem que vem na cabeça do agente. Está pensando em vir para cá para ficar um ano? Pede o visto correto. Conversa com o advogado. Vê o que ele vai fazer. Ah, mas eu só quero testar. Não existe test drive de casamento. Quando você vai casar, você casa com a pessoa. Ah, mas a gente morou junto. Morou junto, já deu união estável ali. Então, não existe essa história de Ah, vou fazer um test drive de graça para ver o que acontece. Não existe isso. Parem com essa ideia, porque isso só vai trazer problema. Quer ficar bastante tempo? Conversa com o advogado. Pega o visto correto. Venha com o visto correto. E aí você vai ter sossego e tranquilidade. Tá? Melhor coisa. Não cabe recurso. Mas não vale a pena você recorrer. Porque vai ser besteira. Reaplicar. Eu acho que você vai reaplicar 30 vezes. E vão ser negadas as 30 vezes. Porque o propósito não é esse. E o agente vai enxergar isso. Certo? Faz o visto certo. E com certeza absoluta aí você vai ter um resultado Talvez bem diferente disso. Tá? Vamos lá. Larissa. Tenho visto de estudante com validade de 4 anos. Fiz faculdade. Ó, tá vendo? Fiz faculdade. Ela veio para fazer faculdade. Perfeito. Esse é o tipo de visto legal. Possivelmente ela até solteira. Mas vamos continuar lendo. Fiz faculdade e agora estou no meio da pós. Mas meu visto termina no fim do ano. Imagino desse ano agora. E o OPT em março. Ah, perfeito. Entendi. Então ela tem um visto de estudante. Que ela veio para cá para fazer faculdade. Terminou a faculdade. Possivelmente um college de 3 anos. Fez metade da pós de 2 anos. Tem mais um ano de curso para frente. Porém, o período dela expira agora. Do visto dela. Entendi. Preciso ir até o Brasil renovar o meu F1? Ou posso fazer dos Estados Unidos? Boa pergunta, Larissa. Seguinte, ó. Se você quer ter a flexibilidade de ficar entrando e saindo nos Estados Unidos, você precisa ir renovar o seu visto. Porque você vai precisar de um visto para chegar no border. Tá? Depois é só status. Se você quer terminar o seu pós e seguir a sua vida e tocar a sua vida em outro país ou em outra situação que não precise estudar mais aqui nos Estados Unidos, não precisa. Continua aqui mais um ano sem poder sair. Você continua aqui. A sua escola vai mandando para a SEBS e para a imigração a sua informação de curso. E você vai continuar aqui com status válido, mas sem o visto. Mas se você quer entrar e sair, ou se você quer continuar os seus estudos, precisa fazer um novo visto. E visto, lembra, é sempre consular. Tá? Então precisa ir fazer. Matheus. Tem um imóvel em Orlando. Nossa, todo mundo com imóvel em Orlando aqui. Que adquiri em 2021. Meu contador quer fazer um IT number para mim. Porque ele disse que preciso pagar impostos. É verdade, Matheus? É verdade. É verdade. Porque assim, se você tem um imóvel, esse imóvel está alugado, essa alocação está te gerando renda, você precisa declarar essa renda. E quando você declara essa renda, você precisa recolher imposto. E se você recolher imposto, você precisa de um tax ID, uma identificação, um número que identifique você como pagador de taxa. Se você tem residência, se você tem um work permit, se você tem algum visto de trabalho, alguma coisa assim, você vai ter um social. Se você não tem, você é morador de outro país, ou você não mora dentro dos Estados Unidos, não tem uma autorização de trabalho, não tem uma autorização de residência, você vai ter um tax ID. E se você usar o tax ID, tem que justificar por quê, porque você não pode usar o tax ID para trabalhar, mas você deve usar o tax ID para recolher renda passiva, por exemplo, como uma alocação de um imóvel. Então, tá certo, sim, o que o seu contador falou, você precisa sim fazer a declaração desse imposto. E sugiro que você faça direitinho para não ter dor de cabeça lá na frente. Certo? Bom, pessoal, eram essas as perguntas. Espero que tenhamos respondido dúvidas de mais gente. Deixa a sua pergunta aqui, a gente vai tentando responder. Talvez no próximo vídeo aí a gente pegue a sua pergunta e já traga aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.